O time do Fortaleza e o bonito mosaico da Arena Castelão, também fazendo referência ao Brasil, a nossa nação, que será representada, isso, os 100% de aproveitamento em casa. E o Sampaio vem chegando, pelo lado esquerdo, cruzamento, Jussani aparece e já cortando mais. Estas diferentes, mas jogam no mesmo setor. Vai embora Edinho, caminhando na pela direita, vem um cruzamento pro Marlos, subiu Gustavo! No travessão, essa bola ainda beijou, travessão do Sampaio Correa. Vai a batida pro gol, passou à direita na tentativa do João Paulo. Tá aí na repetição, com toda a pinta de quem vai bater. Batiu Dodô, bateu pro gol! No travessão, sobrou, tirou a defesa! Sobra a bola, lá da direita, Jean Patrick. Fortaleza insistindo pela ponta, cruzamento na área, o desvio de cabeça pro gol, passou à esquerda do gol. O quem tem conta no Bradesco, conta com muitos benefícios. É isso aí, Bruno Melo, vai pra cima, dali mesmo, arriscou pro gol, a bola passou! Sobre o gol do Sampaio Correa, tirando tinta, e por conta do toque do Andrei. Passando o Dodô, já pedindo, bola pra ele, boa bola, pro Dodô, esticou demais, evitou cruzamento! De novo, a defesa tirou o Maracais, foi promissão, porque já apareceu o Gustavo Correa. Tem posição, com Fortaleza, Dodô na cobrança, jogou pra área, passou por todo mundo, estirou. Se mandando o Marlon pela canhota, observou bem, cruzamento pra área, passou pelo Gustavo e muito. Tentava lá o Jean Patrick, o Carlão, bola sobra, voltando o Dodô, cruzamento lá, pra segunda trave, o desvio. E a nova escanteia, acima do Gustavo, olha o cruzamento, pra grande área, o desvio de cabeça do Tinga. Bola sobra, vai lá, Jussane, tentado pegar essa bola do Joesso. Caindo no pé do Gustavo, aí é perigo, bateu, a bola subiu, foi pra fora. Pede desculpas o Gustavo, jogada começando o Silva, sobra a bola, olha o chute pro gol, passou a direita, longe do gol do Marcelo Buecki. Ameaça apenas, toca mais atrás, Tinga, cruzou na área, a bola foi nos braços do Andrei, pega a bola, segura pelo lado direito, vem cruzamento pra área, pro Marlon, e aí? Ele fica no chão, reclama da arbitragem, tá encarada lá no Andrei. A bola fez a 6 do Fortaleza, movimento, observa, bola por elevação, lançando de novo, caindo com o Jean Patrick. Chegou tirando o Maracais, manda pra fora, posicionado pra cobrança. Descanteu, cobrado, desvio do Tinga, raspando da bola. E olha o Fortaleza aparecendo com o Tinga, vem aproximando, cruzamento com o Dodô, matou no peito, Edinho, Edinho, bateu em cima da marcação. Bola subiu e caiu nos braços do Andrei. Tinga aparecendo, vem cruzamento, tocou pro meio, Jean Patrick, devolução pro Tinga, de novo cruzou na área, subiu, a zaga toca Joécio. Joécio, manda a pita, o árbitro, fim de primeiro tempo, zero Fortaleza, zero Sampaio Corrêa. Uma ação 4-1, 4-1. Gustavo de lado, Jean Patrick, chapelou na frente, Gustavo de bicicleta, a bola foi pra fora. Superário do clube. Vai lá o Edinho, passando entre dois. Foi pra área, Edinho, cruzamento na área, pro Gustavo de cabeça, tocou pro Dodô. Tocou na bola, de lado, Gustavo, a bola com o Dodô, Gustavo na área, vem cruzamento. Gustavo de cabeça, sobrou o Edinho, tocou, tocou, pegou o Andrei. Faz a defesa, tranquiliza. Não arredonda, soltou pelo meio, Silva pega, lançamento na esquerda agora com o João Paulo. Aproximando perigosamente o time do Sampaio. Não tá valendo nada, na direita tem o Edinho, vai partir o cruzamento pra área, na meia altura, tirou o Joécio dali. Bola, Jean Patrick, na ponta mais aberta, Edinho, boa bola pra ele, posição legal. Linha de fundo, cruzamento, passou, sobrou o Marlon, bateu, bateu, bateu pra fora. Isolou. Hoje ameaçou chutar, não chuta, corta. Solta a bola. Vê o cruzamento na área, pro Carlão de cabeça, a bola passou, vai direita do gol. Olha a bola com o Dodô, aparecendo com perigo. Jean Patrick, aí apareceu, caiu o Jean Patrick. Segura a bola, solta na direita, Edinho aparecendo, tocou pro meio. O corte da defesa. Patrick tá valendo, passou, Edinho, e a chance, bateu, cruzou. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Gol! Do Fortaleza! Gustavo, gol, 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 camisa número 9. Alexandro com categoria, boa bola com o João Paulo, fez o corte chegando, passou pro meio. Alexandro bateu, a bola foi em cima do Bruno Melo. Aí o Esselho deu. Olha o cruzamento na área, fumaça. Foi na bola, a bola sobra. Joesso de cabeça também. Boeque, pega, chegando o Wilson. Pra área vai o Dodô. Jean Patrick também. Pedalou, habilidoso, passou, tentou a finalização, voltou, tirou. Wilson. Tocou pro Edinho. Na frente ficou no chão, e aí? O árbitro dá bola pra equipe do Sampaio Corrêa. Simulação, assim ele entendeu.